Música Fazem três da manhã e tu sentado na mesma cadeira Encostado no mesmo balcão a pedir a mesma bagaceira Faro de carregar os problemas levaste uma vida inteira Afogá-los num copo de balão e acordar com eles na cabeceira E nada seria tão certo se viveses de uma certa maneira Esta foi a tua escolha mas largar-te foi a escolha da tua parceira E quer queiras quer não vais sentir o mundo à barra do alçapão Sentir a canseira da obrigação e para não chorar vais voltar a voar no teu copo de balão E tu que até sempre levaste isto tudo numa brincadeira Agora veste-me já desprezado afastado de todo aquilo que te cheira A rua tornou-se o teu habitat Uma casa sem porta traseira Para ter, criar, plantar, uma família não dá Para isso estiveste a primeira Criaste problemas que para o lema da vida nunca foram sina Nunca foram metas ou algo parecido Não sei se é maldade mas cospes para o ar Sem pensar na gravidade nos dois sentidos E quantos em casa tão arrependidos Quantos na rua tão agradecidos Quantos para ter aquilo que quiseram se fizeram amigos E lá estás tu a ver Chuva no telhado, cigarro aceso e o lábio a tremer Uh, não fiques calado há muito para dizer Mas tu não queres saber E o teu balão encher E o teu balão encher Tenta esconder o orgulho e ganha a noção Que até o ferro a chuva em perra não é ser padrão É só não seres mais um balão que sobe com medo da terra Sei que quem erra errou a tentar Sei que perdoar faz parte da lição E eu vou continuar para aqui a falar E tu a voar no teu copo de balão Uh, 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 uh 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 E lá estás tu a ver Chuva no telhado, cigarro aceso e o lábio a tremer Uh, uh, uh Não fiques calado há muito para dizer Mas tu não queres saber E o teu balão encher E o teu balão encher E lá estás tu a ver Chuva no telhado, cigarro aceso e um lábio a tremer Uh, uh, uh Não fiques calado há muito para dizer Mas tu não queres saber E o teu balão encher E o teu balão encher Só queria voltar atrás Pois sinto a tua falta, vó E desperdiste tenho caído como dominó E fiz com que muitos dos meus sonhos virassem pó E mesmo já com mulher e filho eu me sinto só Voltava atrás e evitava problemas com o bombó Buscava paz na minha vida dos meus e não só Nunca deixaria uma garrafa para si Chegaria a estados que metem dó E voltaria a ver de novo em liberdade o meu próprio Nem teria dado uma cantrefa a todo o meu dovo Ou teria vendido a alma para deixar de ser pobre Eu acredito no cargo e espero de ir enquanto a me cobre Mas lamentar o passado nada resolve Por isso que me recuso a viver como um cyborg E cabe a cada um de nós tornar isto o melhor Nem que para isso derrame São lágrimas e suor Por um futuro melhor Não há nenhuma memória que alguém me roube Nostalgia aparece sempre a cuck-in-show Por isso que eu vou roubar a máquina do tempo Para voltar atrás e viver tudo de novo Oh máquina Oh máquina Oh máquina Lembro-me para trás Oh máquina Oh máquina Oh máquina Leva-me para trás Se eu tivesse uma máquina Para alterar toda a lástima Para secar cada lágrima Tenho na minha página Para apagar a imagem Uma gema que deixei nessa fase da adolescência fantástica Que tornei em dramática uma drenagem linfática Liquidar a toxina Cada meu comportamento trouxe à minha vida Não adianta arrepender-me quando já passa o dia Mas eu gostava de ir para as quadras sem ter lá fotografia Sem nada custa na ficha Mas isso hoje está fodido Passar pela polícia e não ser conhecido Já que nunca foi notícia de que eu não sou bandido Mas quem poupa a justiça sabe o meu nome e a polícia Quem resolve estar ativo Num revivente do passado Onde nunca teria tocado o meu primeiro cigarro Mas mais importantemente o que teria mudado Fazer com quem caia o neno quer entrar Sem no carro, mas quem sabe Oh máquina Oh máquina Oh máquina Que eu não me importar Oh máquina Oh máquina Oh máquina Que eu não me importar Oh máquina Que eu não me importar Oh máquina Oh máquina Oh máquina Leva na pra trás Oh máquina Oh máquina Oh máquina Leva na pra trás Essa é uma introdução. O meu filho também será, ouê, ouê, filhos de imigração. O na estrada se inimita à procura da dita chance. Nunca tive hipótese, escolher o certo nunca teve alcance. Deixemos-te a manjos, deixou-me tratados como uma pedra. Só ainda não ganhei coragem para mandar tudo isto à merda. A consciência já pesa, será que Deus deu os olhos em mim? Desde o início não tenho sorte, será que só vou ter um fim? Assumo um banco de jardim para fazer banca para o bis. E passa a boca que diz, se ele faz não é porque preciso. Mas eles não sabem da minha vida, então puta que parisse. Nunca me derem do que eles são o suficiente para ter juízo. Eu digo fuck da polícia, sigo o legado a WM. Marcas no corpo visíveis, tratados abaixo da lei. Mas porquê? Eu não sei cortar a esperança a cutelo. Há mais de 20 anos na turma, sem um país amarelo. E contrato nem vê-lo, dizem-me sempre que não. Só porque sou o filho dessa maldita imigração, yeah. Sempre ouve, sempre haverá. Teu filho também será, ouê. Filhos de imigração é assim, ouê. Sempre ouve, sempre haverá. Meu filho também será, ouê. Filhos de imigração é assim, ouê. Sádico, tu tens prazer em sofrer. Se o teu sonho é ser mágico, faz a escolha aparecer. Não deixes que ninguém venha dizer que não consegues. Caga naqueles com os cotovelos, só em pé. Pai, consenta-te, organiza-te, valoriza-te. E põe-te contra todo o mal, e o principal é daquele que pisa-te. Aquele que desvaloriza-te, enriquece, apala-te o teu stress. Aquele que te traz problemas e nem te conhece. Dá aquele passo em frente a deixá-los saber quem és. Diz-me quem é melhor que tu para conquistar o que tu queres. Sempre ouve, sempre haverá. Meu filho também será, ouê. Filhos de imigração é assim, ouê. Sempre ouve, sempre haverá. Meu filho também será, ouê. Filhos de imigração é assim, ouê. Nunca tem cartão de cidadão. Meu filho de imigração, ouê, ouê, ouê. Aloha, oê, ouê, ouê-la. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Já está cansada e sofrer Que viram gamestê Uauê, uauê Imaginas quantos homens há por aí São tantos como as vezes que eu ia mudar mas não consegui Como as vezes que disseste para eu ficar depois eu parti São tantos como sei lá procuro um decente para ti Nos dias de hoje eu sei, eu sei que estou longe de o ser Mas olho para ti e vejo-me a mim em dias quase a morrer E agarro-me à vida em cada saída e espero que o amanhecer Revela a vergonha que eu afogo de novo ao anoitecer E lá vou eu outra vez, sim à procura de nós Uma tem a cara mas não tem a voz, tem o agora não tem o após E lá vou eu outra vez, perdido num devaneio Desesperado à tua procura e mais um corpo alheio Aos poucos vou-te perdendo, se é que já não te perdi Por te fazer mais uma vez o que eu não desejo para mim E vejo-me a sair novamente e a levar o teu sono comigo Arrependido por todas as coisas que eu não quero dizer Mas eu digo, como sempre eu digo I tried to love you, but I flipped you down You deserve better, so I think you better run away You better run away, yeah I'll run away I feel better, cause I know I've hurt you You deserve better, so I think you better run away You better run away, yeah Mas calma, dá-me tempo para pensar Tô farto de gritar um rosto que era suposto eu beijar Tô farto de ouvir as desculpas quando sou eu que tenho que ajudar De querer ser o que era, mas não saber como voltar E de repente tudo mudou, tudo mudou num ápice E os momentos apagaram-se como memórias escritas a lápis E hoje estou irreconhecível Porque é de mim que eu desisto Cada vez que eu fujo de ti Só para esquecer que eu também existo E é quando me agarras nos braços Me abanas com violência Para me acordares da minha dormência E para quebrares o meu silêncio E eu vou reagindo aos poucos Aos poucos de cada vez A viver como um louco com intervalos de lucidez Então respeita-te e foge Não vejas o meu declínio Porque eu navego à deriva entre a emoção e o raciocínio Se eu for atrás e implorar A favor não queiras voltar Tu mereces muito mais Que o pouco que eu tenho para dar Que eu tenho para dar Então respeita-te e foge Se eu for atrás e chamar Por favor não queiras voltar Foge de mim Foge de mim I tried to love you But I've left you down You deserve better So I think you better run away You better run away Yeah, I won't run away I feel better Cause I know I'm fresh you You deserve better So I think you better run away You better run away Yeah, I won't run away Black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees Depois da chuva vem sempre o sol Vem sempre o sol Depois da chuva Vem sempre o sol Vem sempre o sol Vem sempre o sol Vem sempre o sol Lembra-te que depois da chuva Vem sempre o sol Vem sempre o sol Yeah Peço desculpa mas já nada faz nexo Ambos sabemos que tudo se tornou mais complexo Não me agrada a situação Vou ser direto e confesso Que a nossa relação já não passa de sexo Já não há paixão numa explosão que era química Já não há paixão numa explosão que era química Dá-se-me um sentido controverso enquanto eu converso contigo E mesmo assim é pra ti que eu vivo Ainda não consegui esquecer-te só tu me levas ou estás és o meu ecstasy Lembra-te que depois da chuva vem sempre o sol Tu muda o clima, vida é uma pa' te sentir choque Céu fica limpo, um dia lindo pa' te gira sol Há tanta coisa construída que vira pó Lembra-te que depois da chuva vem sempre o sol Tu muda o clima, vida é uma pa' te sentir choque Céu fica limpo, um dia lindo pa' te gira sol Há tanta coisa construída que vira pó Merece uma segunda chance Toda a gente merece Não dá pa' viveres um romance A pensar-se talvez desse Mas acontece que se desse não O conceito és tu que o fazes conforme a intenção de Queres ir longe Eu vou estar perto Construir um lar, dar-te bem-estar e afeto Vou procurar um sítio, tu és o meu vício Vou juntar o local propício Há o momento certo, queres que eu rime para ti Então eu rime quando estiveres num lago de lágrimas Tu pensa que és um cis Não digas que tudo foi em vão Diz-me somente a verdade Simentos pioras a siplasão Demonstrando falsidade Quando eu só te quero ver feliz Sem nada a ver com batom ou verniz Eu sei que queres o mesmo que eu sempre quis Ficares comigo e partilharmos os nossos fetiches 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 Os assetiches Os meus fetiches Eu venho de um蔽 Eu venho de ăn Blanno Me joga Mas há tanta coisa que vira pó Bebbl Tru Em Blaha Depois da chuva vem sempre o sol Tu muda o clima, a vida é uma pra te sentir só O céu fica limpo, um dia lindo, bate e gira sol Há tanta coisa construída que vira pó Que vira pó Que vira pó Há tanta coisa construída que vira pó Mas tem perdido depois da chuva Vem o sol 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não mente, és uma bomba atómica anatomicamente Mas ironicamente, apesar de atraente Continuas vazia e carente Deixa-me levar para o meu porto de abrigo Eu não te vou julgar, não ouve bem que eu te digo E vou massajar teu ego ferido Porque para alguém te vou amar, eu serei bom amigo Deixa dizer que eu te adoro Deixa dizer que és tudo aquilo pelo qual eu imploro Deixa-me ser teu devoto Tu fazes parar a estrada, olha que eu ainda capoto Deixa minha língua ser o pincel E deixa recriar a Mona Lisa na tua pele Deixa dizer que és do mais belo Sexapil sem paralelo, teu lugar é na passarela Deixa eu perguntar se és modelo E dizer que fico crazy quando mexes no cabelo Deixa dizer-te qual é o deal Hoje deixas-me ser teu, amanhã voltas a ser teu Tu és o meu calcanhar daquilo Cheiras a flor de jasmim, dá-me a luz verde e eu não maio Tu tens o corpo da Kim, cara da cara de Lavin E traços de Sarah Sampaio Tu e o teu jeito de ser Esses olhos ACV com carisma de TV Tu és fogo que arde e se vê Alguém que ligou a C, senão vou desfalecer Fico a saber que és nota 10 Já foda o André Sardês, nem feitiços tem voodoo Sinceramente és tudo o que um homem quer Mas eu batia na minha filha se ela fosse como tu Música 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 Criatividade em ti Criatividade em ti Música Em primeiro lugar gostava de poder falar Gostava de poder dizer Poder abraçar, sorrir até cumprimentar Os que deixaram de viver Histórias a lembrar Se me ponho para aqui contar Eu não me consigo conter Tento não pensar Agora só resta cantar Para aqueles que não podem ver O apesar outro lado a nascer É o ciclo da vida sem reparar Acabas de entrar e quando reparas Estás de saída Há quem tenha tudo mas quem desperdiça Vai acabar seco porque já viu tudo E acaba como um prego agarrado à preguiça Agora tu vês o tempo a passar O puto a crescer O clima a mudar E tu no café Com a mesma caneca No mesmo sítio No mesmo lugar Aqueles que foram foram com glória Levanta a cabeça e começa a andar Malma que sobe O corpo que desce O exemplo que a vida é para aproveitar Mas tu não sentes O ouvido de um surto Só quer ser humano e te ganho para Na vida não mudo Uma casa na terra Um terreno bacano Porque não há plano Presta plenitude Pode ser arriscado ou até complicado Mas troca tua risco em tudo Assim vais vencer Baixar a cabeça Nunca foi matéria e pastura Estás sempre a aprender Tantos a partir e só fica cá o que desilude Nada a dizer Que por mim nada fez E por ele eu fiz o que não pude E pode não parecer Mas se houvesse a seguir Que depois desse vida E curasse esta ferida Tentava plantar Sem magoá-la Tentava plantá-la Para ouvir pelo cavalo a tornar a voltar E eu sei que ainda vos vou encontrar Talvez noutro ponto de partida Porque ainda não sei O que é ser alguém Para além desta vida Eu espero o dia que eu saiba o que é ser Eu espero o dia que eu saiba o que é ser Eu espero o dia que eu saiba o que é ser Eu espero o dia que eu saiba o que é ser Porque eu só espero o dia que eu saiba o que é ser Quando achares que tudo aquilo que tens é nada Ou tudo aquilo que queres não tens Guarda a tua lembrança mas bem guardada Porque a esperança vai e vem Mas tu não sentes que a tristeza multiplica O bom base e o mal fica É tudo uma complicação E a mim ninguém justifica Mas a chama dá-te escrita E eu não vejo justificação Se a tua criatividade chega ao fim Criatividade em ti E eu não vejo justificação Ou você não vejo justificação Criatividade em ti Nesta curva tão terna e lancinante Que vai ser Que já é O teu desaparecimento Digo-te adeus E como um adolescente Tropeço de troca Por ti Como eu gostaria Explicar agora o que na altura não sabia Poder voltar atrás mas manter a cabeça fria Acormecer contigo minha maior alegria Ai como eu te queria Como seria Não termos deixado ser levado pelo vento Juntos enfrentarmos a erosão que traz o tempo Juntos conduzirmos para a vida no sorvimento É o meu momento Escondeste o passado e o futuro fugiu com o que existe entre nós Após o muro quebrado quebraste o laço que existe propós Por nós que a vida afronta Tenho de pagar a conta Juro amar na amargura Quando a loucura encontra Forma de marcar presença Consciente sem consciência Consistência perdida A pouca dispersa o coração pensa Sentência pesada há quem lhe diga Marca navega na vagã da vida Amor quando tiveste partida Diz-me se sou quem te guia Como gostaria Explicar agora o que na altura não sabia Poder voltar atrás mas manter a cabeça fria Adormecer contigo minha maior alegria Ai como eu te queria Como seria Não termos deixado ser levado pelo vento Juntos enfrentarmos a erosão que traz o tempo Juntos conduzirmos para a vida no sorvimento É o meu momento Parece que ficas para saber a falta que tu me fazes Troçar da forma de como eu tentei decorar os espaços Guardar o tempo dentro de uma caixa de sapatos Com o intento de voltar atrás Sendo que eu estiver calçados Sabes, solas de nuvens não dão-me para escombros Traz-me de volta aos teus braços Arranhei os ombros Faz-me sentir esse teu mais que tudo e todos Corraste os teus passos Enquanto me afaste os sonhos Como eu gostaria Explicar agora o que na altura não sabia Poder voltar atrás mas manter a cabeça fria Adormecer contigo minha maior alegria Ai como eu te queria Como seria Termos deixado ser levado pelo vento Juntos enfrentarmos a erosão que traz o tempo Juntos conduzirmos para a vida no sorvimento É o meu momento Por vezes frase por estes lados Onde mentimos dados Juramos ver-nos tornados Velhinhos contra tornados Remuinhos e tempestades Com filhos criados Vida de pais e altos Saltando de palcos em palcos Cruzar veredas com a verdade das varizes Amar até tornar fútil Que desterrime a libertizes Acredita Pensei mesmo o que te iria ver Onde a nossa varanda teria a vista Mais bonita para o zoro Eu gostaria Explicar agora o que na altura não sabia Poder voltar atrás mas manter a cabeça fria Adormecer contigo minha maior alegria Ai como eu te queria Como seria Termos deixado ser levado pelo vento Juntos enfrentarmos a erosão que traz o tempo Juntos conduzirmos para a vida no sorvimento É o meu momento Eu gostaria Explicar agora o que na altura não sabia Poder voltar atrás mas manter a cabeça fria Adormecer contigo minha maior alegria Ai como eu te queria Como seria Não termos deixado ser levado pelo vento Juntos enfrentarmos a erosão que traz o tempo Juntos conduzirmos para a vida no sorvimento É o meu lamento 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 Estou perdido e não me encontro Por não te ver há dias Confronto o meu pensamento Pensando no que dirias Fronto com o meu sentimento Sinto o que não sentias O que sinto cá dentro Não são meras fantasias Tu dizias que querias e mentias que a boca toda Deste-me a me dizia que a cabeça Deste-me a volta a cabeça e depois foi que se afoda Palavras e mais palavras e falava do que não sabia Falava do que não sabia Não sentia o que sinto do que não tinha o que seria Não sentia o que a cabeça e a cabeça da cabeça e não sentia o que eu era Assim que eu tinha feito o que eu tinha feito o que eu tinha feito o que eu tinha Beimir Quero-te na minha vida Agora goza com o meu estado, quem avisa amigo é E eu fui avisado, e agora fica revoltado Não adianta, fizeste muita merda, mas merda também fiz tanta Não sou santo e nunca quis uma santa Estou aqui de peito aberto, a erguer bandeira branca They tell me my condition is incurable They tell me that I need to take these drugs to numb the pain It's days like this, I just wish that I could rewrite my history But I must live with my mistakes Mas o melhor tempo da nossa vida é inocência man, adolescência Right? Uh Anos 90, tempo da minha adolescência Tempos de imprudência sem pensar em consequências Ia sempre para o rindo, sempre porque havia só Com a camisola de malão e a bola de basquetebol Ia para o carro, furo roubar M&Ms Nos fones eu estava a ouvir as jams do M&M Antes do primeiro álbum quando eu era mega fan No futebol imitava Steve McMan, a man Fins de semana com minha dama Mariama Meus manos na vida profana, fuma marihuana Aos quins daí, a pá disse que abri perinhões Sempre com as mesmas calças leves, a suete da chevinhão Vi a borna do surra, filmes da flame Da desert lane, da imbatível Heather Wayne Lutas de turma, era tipo faixa de gaza Lutava, depois ia para casa, para não perder o tubata Claro, no carnaval, gear, ninguém leva a mala Tirava uns balões d'água contra a esquadra policial Bófias, vinha atrás de nós como um ciclone E nós tipo papilhona, fugi da Babilona Já era viciado em jogo da damage Mas o meu maior ofício era championship manager Ficava horas e horas preso no jogo Aquela merda era a minha droga, era o meu desafogo mano Não tenhas pressa mano, curta adolescência Vão ser os melhores anos da tua existência Ser adulto é foda, não corres para chegar cá É só problemas e vida de penitência Não tenhas pressa mano, curta adolescência Vão ser os melhores anos da tua existência Ser adulto é foda, não corres para chegar cá É só problemas e vida de penitência Sou geração de 90 Insane in the brain Geração grunge, Nirvana e Kurt Cobain Adolescência entre Lisboa e Paris No tempo em que DJs ainda sabiam o que eram Vinícius E hoje putos estão a dar para Ronaldo Escardi no pé, canhão, o meu sonho era ser igual a Rivaldo Horas a esfregar joelhos no asfalto Roda, bota fora, rua 8 Esse era o meu palco 97, sempre peggy e cap Para gravar umas barras tinha de ser em cassete Anos mais tarde, desperto para o rap Sempre a consumir bossa e se chulas I'm the kid e valete Sempre a colar o piste, man Sou do tempo do Walkman Do mini-disc e do Discman E repito, nasce, the world is yours Enquanto praticara durante horas Inline e skateboard Saudade de ser imaturo Das nossas conversas intermináveis Lá sentados no muro Da fruta roubada na vice-meança Da ausência dos tópicos atuais Como crise e poupança Histórias do homem do saco Aos 12 o primeiro beijo Aos 15 o primeiro chaco Aproveita bem enquanto há inocência Melhor tempo da nossa vida é a adolescência Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Vão ser os melhores anos da tua existência Ser adulto é foda, não corras para chegar cá É só problemas e vida de penitência Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Vão ser os melhores anos da tua existência Ser adulto é foda, não corras para chegar cá É só problemas e vida de penitência E é, mano, curta a adolescência Este som também é para ti, mana Eu já te tinha dito Tu tens 15 anos e ficas a dizer ao pessoal que és mais velha Ficas a querer ser mais velha, para quê? Curta a tua idade, viva a tua idade, mana Vão ser os teus melhores anos, acredita Vão ser os teus melhores anos Ser adulto é foda Não tenhas pressa, mano, curta a adolescência Vão ser os melhores anos da tua existência Ser adulto é foda, não corras para chegar cá É só problemas e vida de penitência Eu não sou feliz, tu não és feliz Mas afinal o que é que nos falta? São cicatrizes, não se apagam como giz Traumas que matam gente com mente fraca Estão por mim a perguntar a razão do vazio Se eu felizmente entendo saúde, família e teto Não sei se há valor que pago calor no coração frio Bens materiais, tanto tão longe como tão por perto Não há nada como presença Um abraço, um sorriso, um toque Ah, te deixo firmeza, deixo os meus valores na mesa Sou fiel ao meu fiel E é com certeza e fiel a minha cabeça Vem da educação, da casa, de onde venho Valorizar o que tenho, mas ainda mais que tenho Monotonia faz parecer que só se quer aquilo que não se tem E por vezes para se aprender tem que se perder alguém São lições de vida Fico de cabeça erguida E vai passando a vida, chorando da batida Afinal o que é que te falta? O que sentes que tu não tens? Quando o teu sonho de astronauta Não consegue voar mais além Respira e vive Vivo 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 Tenta ser feliz 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 Confir de contas De o que é que tu sentes que falta? De o que é que tu sentes que falta? De o que é que tu sentes que falta? Porquê que te prendes na mágoa, meto um parêntese e aspas Lamentas um ponto final, pois não é no presente que o mundo acaba Nem sigas o habitual, padrão que tanta gente quer que tu faças E é mais tipo em fumaça, que alivia a carcaça, mas depois passa o dia e passa E é mais um dia que se atrasa, e seguir a filosofia errada É o que de ser feliz mais afasta, e andamos perdidos na desgraça Tem quem afeta-nos e está à espera que Cristo renascha Mas como quando o 5 de Cristo mora aqui em casa Quando dás um espaço para a frente, mas depois andas mais para trás E o que ontem era excelente, hoje não satisfaz Quando se quebra essa corrente, acaba-se atrás de grades Bom, não se faz sem fermento, guerra só acaba com paz E não se vive, livre enquanto não se tenha paz Espírito, 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 espírito E não se vive, livre enquanto não se tenha paz Espírito, 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 espírito Afinal, o que é que te falta? O que sentes que tu não tens? Quando o teu sonho de astronauta não consegue voar mais além Respira e vive Tenta ser feliz E ainda contas tu és livre Isso não muda nada a realidade A realidade continua a ser igual ao de sempre Nascer, viver e morrer E acabou Tenta ser feliz 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 Ele é minha terapia e ele quis acalmar-me e dar em paz Música em oxigênio e me encanta viver sem ele E ciência, harmonia, melodia, sabe demais Este é ponto a navegar e te sinto um bom filho Isto bateu forte, mais do que devia bater Quem procura acha, eu já devia saber O que não devia fazer, chegou o tempo, desculpa Não há sentimento mais forte que o sentimento de culpa Sem paz nem descanso, ansias não comem efeito Nem agir como uma criança, para me sentir um homem feito É difícil sair quando ainda estás na entrada Sentir que tens tudo e o tudo não dá em nada Foram tantos filmes, eu quase nem fui ao cinema Sete episódios, paixão, traição e pena Um elenco variado, mas um ator apenas Final infeliz, mesmo com amor nas cenas Houve quem se quis enforcar só por eu cortar a corda Houve quem mandasse a embalar até alguém gritar a corda Houve quem me quisesse envenenar até eu desvendar a cobra E quem quisesse vir cá morar antes de eu acabar a obra Ele tem casa, não tem filhos, um leão e um A3 Mas também tenho bom gosto, por isso não dá a vez Querem-me usar a mim, também vou usar vocês Num caminhão ter assim, tu tens para trocar o que? Se é que se gosto, mas não chega Desculpa e paz, eu por acaso tenho ar de chulo Para meter uma puta em casa Os tempos mudaram, eu para já não quero saber Bits e ideias chegaram, então para já só quero fazer Música Ele é minha terapia e ele que está calma e está na paz Música em oxigênio e me encanta viver sem ele E se essa é a harmonia, a melodia sabe de mais E te aponta navega e te sinto um bom filho Quando eu canto com o oiço da vossa boca são bees E hoje sinto nos vossos olhos que a vossa boca não diz Gente louca é feliz, muitas vezes tens frio Arrefeço com pensamentos, quando penso tio Que partilhava convosco cada vitória e conquista E hoje estávamos a fazer história com guita Pensando que vocês estavam contentes por mim Como eu estaria por vocês em momentos assim Quando eu estava em baixo, apoiaram-me, sei disso Quando eu estava em alta, nunca lidaram bem com isso Que me viste na televisão, na rádio e no jornal Sinto que a tua emoção não tem estado normal Vá, tu queres a minha carreira, eu dou-te Vê se te envolves na vida A sério, sem brincadeira, quando soubeste como ela é Acredita-me, é de fé, tu devolves-me a te seguir Queres o meu carro, a minha casa, a minha roupa e CDs Nunca me antes de levar a alma e eu ganho tudo outra vez Tu queres as minhas amigas e a minha mulher Foda-se, niga, vocês comportam-se assim É que tudo tem um porquê, mesmo que saiam com vocês Inevitavelmente elas voltam para mim Elas voltam para mim O vosso destino é sozinhos a apodrecer na desgraça A comerem-se uns aos outros, a fuderem a vossa raça De invejosos que não vive, mas inveja quem vive Temos pena se vocês querem o que eu tenho, já tive Eu viro as costas a tudo e quando não há volta a dar Eu vou dar voltas ao mundo A gente volta do fundo, volta-se novo a erguer E se algo ficou mal feito, eu volto de novo a fazer Música Ele é minha terapia e ele que está calma a guitarra em paz Música É minha terapia e ele que está calma a guitarra em paz E se há essa harmonia e a melodia, sabe de mais Este ponto a navega e está xinto um bom filho Ele é minha terapia e ele que está calma a guitarra em paz Música é minha terapia e ele que está calma a guitarra em paz Música é minha terapia e ele que está calma a guitarra em paz Música Música Este ponto a navega e está xinto um bom filho Música 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 Se o tempo não nos separou até hoje Então meu mano, mais ninguém se para Se o dinheiro não nos separou até hoje Então meu tropa, mais ninguém se para Se as mulheres não nos separou até hoje Mais ninguém se para E até Deus nos levar Yeah Street niggas Só o amor que nos separa Então eu vou dizer Que é força suprema for life For life Tu podes dizer Que é força suprema for life Então eu vou dizer Que é força suprema for life Street niggas Tu podes dizer Que é força suprema for life Yeah Como é que eu vou dizer que não é for life Se a minha vida foi ao lado de ti As bitches, carros, drama, cana e fama Foi ao lado do meu nigga NG Quem nos separou foi só a bófia na esquadra Por causa de um assalto que fiz No tribunal a testemunha era Ana O Babel e o Osvaldo Muniz Não há ninguém melhor que a minha família Por isso eu sou um homem feliz Se tivesse que voltar no tempo Fazia exatamente tudo aquilo que eu fiz Aham Uns 5 euros na minha calina Pausado na estação com um bi e uma garina Uns putos tentaram fechar o puto da lenha Enquanto o cota Giza vinha Estrilho na estação das mercês Lá vem a carrinha Reputação nas ruas Era tudo que a gente tinha Mas foi há 15 anos Mãe não é passado Mas hoje quando escrevi o verso Giza estava do meu lado O papoito estava pausado Receber fotos de gostosas Na verdade isso está tudo pago Se não for para sempre Então não sei meu mano Se eu não tiver o cano Salto para frente do cano Até parece que foi ontem Eu dormia o massa Pai a placas de 5 Para tentar tirar a casa Quando nem do cu a gente tinha O que é que a gente tinha? Um coche de farinha Esquina da tininha Inveja na linha Elias Garcia Encostados no poste Por isso não há ninguém Que meus niggas não gostem que eu goste Tipo uma nega fosta Participa menos Fica menos A cidadezinha até complica menos E não digas que És for real com teu niggas Num da tua vida Não vale nada Dá 10 mil no teu niggas Porque todos meus niggas são estrelas Hoje nós dividimos o palco Mas já dividimos cela Não é brincadeira E um gajo nem exagera Quando eu digo oh skinnera Como era Nas mil das gera Nos pita um gajera Feira Confusão na feira Das mercês Pimpasou Provoltou Perdi um Ganhei em três Russo Anifá Xilala Seis Deixa ver Latinho Batinha Manju Um gajo maduro Mais duro Mais lucro São só frutos Pois putos Os niggas fazem um gajo Rir de luto Então Pra mim eles são tudo My niggas Então eu vou dizer Que a força suprema for life Tu podes dizer Que a força suprema for life For life Então eu vou dizer Que é sempre Gang for life Tu podes dizer Que é sempre Gang for life Yeah Não fico surpreso Se o céu cumprir Sei como a nuvem vai me avisar E se eu gritar E tu não me ouvires Casa perspectiva Venha a mudar Não fico surpreso Se o céu cumprir Sei como a nuvem vai me avisar E se eu gritar E tu não me ouvires Casa perspectiva Venha a mudar Não é só chorar Não é criticar Não é arrecadar as culpas em ninguém Criamos razões para pôr um fi ao cabo Mas ó fi ao cabo Podemos estar bem Isso o puto sai A quem é que ele sai? A boca do pai Aos olhos da mãe Desqueira que traga Parecença no olhar Com o país que é surto Vai falar para quem Eu só queria que a minha zona se juntasse E não se matasse A pala de um estrilho Estás a ver o teu puto na quarta classe Sei quase há dois anos Que sabe um que é um gatilho Ainda vais a tempo de ensinar-lhe o que é o dia-a-dia Dar-lhe uma vida bacana Ensinar-lhe que a bike só tem duas rodas Não tiro quatro rodas Tem uma carreira plana Sentes? Talvez até sintas Não basta dizes que a vida é complicada Tropa acredita Eu não quero que me indes Só quero que me mais dorme ou descansadas Acredita que a tua temos que evita Falar no assunto e dormir descansada Tudo porque o filho começa a partida Mas pode ficar a meia caminhada E se eu gritar e tu não me ouvires Casa perspectiva Venha a mudar Não fico surpreso se o céu cumprir Sei que uma nuvem vai-me avisar Do seu gritar e tu não me ouvires Casa perspectiva venha a mudar Não fico surpreso se o céu cumprir Sei que uma nuvem vai-me avisar Não fico surpreso se o céu cumprir Sei que uma nuvem vai-me avisar Não fico surpreso se o céu cumprir Então se tu queres que o teu bairro e zoa Tira-lhe a má fama e mostra-lhe o talento E não contribuas para que diminua Tenta contribuir para o seu crescimento Porque há quem lá vivem Não tem nada a ver com o teu andamento Trocar essas armas por conhecimento Apagar as falácias espalhadas com o tempo Sei que tu dizes não Mas tu dizes por dizer Se tu tens tanto para ganhar Porque é que apostas a perder Não vês complicação Mas na vida vamos ver Sei que estou farto de avisar Mas mesmo assim vou-te a dizer Quando é que acaba a guerra? Onde é que acaba a guerra? Onde é que acaba a guerra? Não tem nada a guerra? Onde é que acaba a guerra? Não tem nada a guerra? Deixa-me viver Viva a tua maneira, eu vivo a minha maneira Mas deixa-me viver A vida não é brincadeira Não caias na asneira de não tentar viver Viva a tua maneira, eu vivo a minha maneira Mas deixa-me viver A vida não é brincadeira Não caias na asneira de não tentar viver Não caias na asneira de não tentar viver Então deixa-me viver Deixa-me viver Estava ligado ao passado e esqueci-me do presente Mas o passado eu já vivi e não vou viver novamente Porque o passado é lá atrás e eu quero andar para a frente Sei que ninguém acredita mas eu acredito sempre Fizeram-me assim Não te plera a mentir e não sou honesto para mim O que é correto para mim não é o correto para ti Nem todos pensam igual no pico Ser humano é assim Todos somos diferentes mas todos temos um fim Porque todos nascemos Mas nem todos comemos E nem todos vivemos Uma vida milionária muito mata por menos Tu vê se compreendes o que eu não compreendia Milhões não comem no mês O que mandas fora num dia Tu olhas e não vês É estupidez ou cobardia Dizem-me que não há porquês Porque a pergunta arrepia Eu bem tento acreditar mas é difícil Muitos pedem-me para comer e matam a fome do vício E os que dão de bom agrado que ganham com sacrifício Recebem obrigado e retornam o seu ciclo Mas tu és um ingrato Estás para receber Para ser sincero eu já estou farto do que ando a ver Prefiro ficar no meu quarto trancado a escrever Porque a escrever trancado no quarto estou a viver Deixa-me viver Viva a tua maneira ou viva a minha maneira Mas deixa-me viver A vida não é brincadeira Não caias na asneira De não tentar viver Viva a tua maneira ou viva a minha maneira Mas deixa-me viver A vida não é brincadeira Não caias na asneira De não tentar viver Não caias na asneira De não tentar viver Então deixa-me viver Deixa-me viver Não caias na asneira 1º Motão Yeah 1º Motão O primeiro programa foi ter nascido num berço da palha O bão da forma atrapalha, a solta num galha Papa trabalha, mas evita falha Nunca quero ser visto como um filho, preguiçoso e canalha Que liso aparecer no canto south pelo café pra comprar mortalha Dona Bela ouve, Dona Bela falha, Dona Bela ralha Mas coisa que a velha não sabe é que eu estou presto a arrumar a tralha Porque ela pode falar o que quiser Sei que devo respeitar a mulher, mas se ela matar tão como qualquer Claro que eu vou ter que desaparecer Sigo meu caminho, sem rumo, sem deixar rastro Cansei de ser um implaço, sinto que em casa já não me encaixo Sinto que a conversa dela é só chacho, por isso é que eu tripo e faço Desculpa mãe, só digo do que eu acho Sei que posso estar enganado, até hoje eu sempre tive Estou sempre confuso e indeciso, arranjo problemas de razão e de motivo Tento ser passivo, sempre com sorriso Mas a verdade é que a moral nem sempre dá nisso Há quem tem esse problema, mas há quem vive Há quem tem esse problema, mas há quem viva Há quem tem esse problema, mas há quem tenha Ou viva, sem problemas, garfim O segundo problema foi ter saído de casa Quis marmar em homem, agora só tenho que aguentar a brasa Tenho 25 anos de desgraça, 25 anos de farsa 25 anos nunca paguei numa pátria Membro num balde com massa, já vem digas assim É óbvio que assim, nunca quis ser bandido Eu machim porque faz falta o pilim Não quero achar igual a mim, não sirvo de exemplo para nada Eu vou errar, eu te levo até o fim, quero a casino e noitada Estou sempre à toa, sempre a pensar que eu tenho uma vida boa Sou homem com muita sorte, ou será que é Deus que me abençoa? Mamã perdoa o teu filho para eu ter perdido a personalidade Para eu ter esquecido a realidade, por ter assumido tão tarde Estou passando mais uma na minha idade Sempre de uma escolaridade, sem formação de integridade É suficiente para a faculdade, mas com coragem e humildade Com força mais que a vontade, é suficiente para ser mágico e independente da sociedade Há quem tenha, sem problemas Há quem viva, sem problemas Há quem tenha, sem problemas Há quem viva, sem problemas Há quem tenha, ou viva, sem problemas O terceiro problema foi o efeito do rap no negócio O quarto mesmo que o quinto, o sexto, o sétimo e o próximo Nove, dez anos, há quando tempo, canto sócio Multiplica dez por dez, igual ao talento do cosmo Sem, para chegar ao fim, ainda faltam noventa Mas problemas mesmo a sério, acho que não chegam aos oitenta Pensando bem, senta, talvez seta, cinquenta Porém, é nessa altura que o homem pensa Será que tenho problemas a sério? Será que tenho problemas a sério? Contenta a desgraça, tu não vês o que se passa? Quises tu ter problemas a sério? Há quem tem, sem problemas Há quem viva, será que eu tenho Há quem viva, diz-me quem tem Há quem viva, sem problemas Há quem viva, sem problemas Só agora percebi que os meus problemas são fantasmas Mas nessa ignorância reside em muitos Sei que é possível alterar o percurso da minha jornada Pois essa é vantagem que me sobrepõe aos defuntos Por isso paro, penso, reflito sobre tudo Talvez possa não mudar o teu, mas mudo o meu mundo Segundo após segundo vou-me tornando um homem novo Se existem sem problemas estão na cabeça do povo